Meus queridos araricos de Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube, o canal do Anjo das Orquídeas. Eu, Claudinho, artesão, morrendo de saudades aqui de vocês. Ai, gente, que saudade tão grande. 40 dias, né, afastado por conta da queda, vocês já estão sabendo, eu fraturei o fêmur, é verdade. Nossa, que agonia. Quebrou o fêmur, quebrou o colo do fêmur, saiu quebrando tudo em espiral. Mas o Senhor é Deus e Ele está proporcionando a minha volta com muito prazer e muito feliz em poder estar nessa nova condição, né? Apesar de não ser tão legal assim estar na cadeira, mas já saí da cama, né? Já estou criando a independenciazinha, Deus é fiel. Bom, gente, muito obrigado a vocês. Desculpa estar vindo assim. Eu queria vir como eu sempre venho, desfilando, andando. Mas eu vim, né? O importante é que eu estou aqui novamente com vocês. Quero agradecer ao carinho de todos os seguidores, principalmente do canal. E lá do nosso grupo do Facebook, Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul. Quero agradecer também a todo mundo que ajudou em oração. Quero agradecer em especial ao irmão Agnaldo de Pernambuco, minha mãe, dona Luzinete. Quero agradecer também a Gabi, fisioterapeuta. Quero agradecer ao doutor Márcio, cirurgião. Márcio Roberto. Doutor Paulo Casado. E toda a equipe médica de Coruripe, né? O Hospital Machado Beltrão, onde eu fiquei internado. Fui tratado, meu bem, como um príncipe, um lorde. Porque eu não sou o rei das orquídeas? Eu sou ou não sou? E a gente volta superando com resiliência, com determinação. Todo arrepiado na cara da riqueza. Pra provar que Deus é bom. Porque o cair é do homem. E o levantar é de Deus. Muita gente torceu contra? Eu não tô nem aí, meu bem. Porque a força maior vem do Senhor Jesus. E que torceram, não tô nem aí. Mas teve muita gente que torceu a favor. Teve muitas orações, porque eu senti a vibração lá. As vibrações eram muito grandes. A energia era muito boa. Nada me faltou. E eu quero agradecer também, em especial, ao Clóvis. Clóvis de São Paulo, que vem nos ajudando aqui, olha. Eu nem pedi, gente. Mas ele fez uma colaboração aqui, me ajudando. Porque eu tô aqui, na cadeirinha, olha. Cadeirinha de rodas, pra recuperação do quadril e do femo. Repouso absoluto, 40 dias. Mas a gente já tá se recuperando. E eu já tô trazendo ela, olha. Ela é a Taca Chantriere. Taca Chantriere. Ela é uma planta exótica, maravilhosa, né? Ela é conhecida como a flor morcego. Ela também é conhecida como a orquídea negra. Ela é conhecida como bigode de gato. Deixa eu botar um bigodinho, meu bem. De gato ou de gata? E a... Ahá! Na cara da riqueza, né? O bigode do gatinho ou da gatinha. Tanto faz, gente. Eu não tô nem aí. Eu não ligo mais pra nada, não. Porque eu passei por um processo bem difícil. Quem quebrou o femo sabe, né? Bom, mas o importante é eu estar aqui. Tô trazendo pra vocês essa planta linda, exótica, asiática, do Vietnã, da Tailândia, da China, de lá de fora, aqui de Maceió, Alagoas, do Brasil, do Nordeste. Planta de clima tropical, esse calor. Então, qualquer pessoa do Nordeste pode ter. Aliás, qualquer pessoa do Brasil. Bom, a gente vai ensinar que ela gosta de um vaso de plástico. Poderia ser de cimento, poderia ser de barro, com drenagem. Ó. Tá vendo os furos embaixo? Drenagem. A terra... Vamos frisar bem a imagem, porque eu quero mostrar a terra. A terra dela, na verdade, é uma terra de fundo de quintal. Não precisa muito segredo. Se você quiser, você pode deixar três dedos a quatro dedos com aquele espaçador, com brita, com aquela gila expandida, com isopor, com gravetos. Vocês vejam aí o que for mais fácil pra você. Coloca a terra e coloca a planta. Olha pra que o entorceiramento da planta. Ela veio pequena, veio através de correio, foi presente de uma amiga. Viu, gente? Linda. Aí, a gente sabe que ela tem um vegetal muito semelhante. Olha as folhas. Ao lírio da paz. Dá pra ver aqui, ó, esse estriado dela. Olha que linda. As folhas bem verdes, ó. Bem bonita. Ela leva de um a dois anos pra atingir a idade adulta. Só floresce quando ela é adulta. Como ela viu, pequenininha, demorou um pouco. As folhas são bem bonitas. Não resiste ao sol. Ela derrete, ó. Aqui entrou um pouco de sol, ó. Ela fere a folha. Tá vendo incidência de sol. Cláudio, qual o melhor lugar pra se cultivar? Taca chantriere. Que é uma planta bonita. É uma planta que fica bom perto das orquídeas. Ela decora. Mas, assim, eu recomendo sempre o plástico. Porque o plástico, ele mantém a umidade. Ela gosta de umidade. A terra, eu boto humus de minhoca. Que é aquele cocôzinho da minhoca. E mantém mais umedecida. Sombra, o dia inteiro. Claridade indireta. E ela nunca morre. E ela se desenvolve bem. Muita gente me pergunta quantas vezes ela pode florir ao ano. Vocês acreditam que ela floresce o ano inteiro? Ela nunca falta sem flor aqui em casa. A demora maior é o início da floração. Iniciou, ela não para mais. Por isso que ela é tão linda. Ela serve para fins medicinais. As raízes. Curo câncer, dizem, né? Os chineses, eu não sei. Mas a flor é negra. Ela também tem um poder. Acreditam-se que ela levanta a autoestima da mulher. Eu não sei. Eu só sei que eu sou homem. Minha autoestima está lá em cima. Para isso, a gente vai provar, né? Estou todo quebrado. Numa cadeira de rodas. E vou dar um ahá, meu bem. Ahá! Grito mesmo, porque eu nasci para gritar e falar que Deus é bom. Olha para isso, a saúde e o vício da planta. Vamos virar ela. Olha. Linda, né, gente? Clorofila maravilhosa. A fotossíntese maravilhosa. Iluminação perfeita. É uma planta que sempre está bonita. Ela cresce mais, entorcerá muito. E a gente tem sementes. Olha para aqui quantas sementes. Meu Deus! Está parecendo o colho de bode de seu Joaquim. Olha para aqui. Essa está... Ai, está abrindo! A cápsula, meu Deus! Olha para isso. Igual a cápsula das orquídeas. Ela racha naturalmente. E através do pó, que são as sementes aqui, são dezenas e centenas de sementes, a gente coloca ou no próprio vaso ou prepara um outro vaso com as mesmas condições climáticas. Sombra, molhadinho, um mugimioca e espalha. Estou separando essas sementes. Essas sementes só é possível depois da floração. Floração nova. Ela já começa aqui porque ela é hermafrodita, a flor. Ela até é bem louca, que nem as orquídeas, apesar de ser bem linda. A flor negra, a taca chantriere, a flor morcego ou a bigode de gato. Então, a gente esperou por isso há muito tempo. Olha para aqui quantas florações. Gente, tem muita floração. Essa daqui não vingou, ó. Mas a gente prova que ela faz florações contínuas, né? Termina uma floração, vem outra, 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 mais outra, mais outra, mais outra. Minha mãe está começando a gostar dela. Eu já sou apaixonada por taca chantriere. Tem orquídea, tem cataceto, tem catleias, tem cistopódio. Ah, não tem a taca chantriere. Então, tem que arrumar uma para você, porque ela é linda. Apesar de não ser orquídea. Falei tudo, você tem ela, sabe cultivar ela, não sabia, agora já sabe de tudo. Como molha essa planta? A gente cultiva ela junto das orquídeas, abaixo das orquídeas. E a água que se molha as orquídeas, acaba caindo nela. E a gente reforça dia sim, dia não. As regas nela, sempre. Na chuva, ela ama a chuva. Deixa, se chover todos os dias, ela ama. Ela gosta de viver molhada. Até porque tem drenagem no vaso. O que eu posso falar mais para você? Que estou muito feliz em poder estar aqui, trazendo uma planta para vocês exótica, bonita, que levanta a autoestima da mulher, do homem, né, meu bem? Porque eu estou aqui. O super-homem, porque vencer a fratura do câncer em forma de aspirar, uma fratura bem grande, viu? Foi do balaco-baco, dor foi enorme. Dizem que quando se quebra o fêmur, da forma que eu quebrei, pode se perder até um litro e meio de sangue. O corpo humano só tem três. Eu fiquei com a metade, meu Deus. Mas o Senhor teve misericórdia. Grande foram as orações, os cuidados, os amigos que se comoveram, que tiveram presente, né? Obrigado a cada um de vocês que torceram e oraram por mim. Eu não canso de agradecer a esse Deus tão poderoso. Já estou ficando em persina, eu escondo de ninguém, porque Deus é fiel. Apesar de ter 37 dias hoje, 40 chegando, com orientações médicas de ortopedista, de cirurgião, de fisioterapeuta, de clínico geral, porque é uma equipe que vai me acompanhar. A perna já mexe, já dobra, já vai pra lá, vem pra cá. E daqui a pouco eu vou estar dançando, né? Ahá! E que se rasguem! E que explodam a inveja! É porque o Claudinho voltou e eu vou gritar, porque é assim, gente. O grito é por isso, pela resiliência, pela sorte de estar vivo em forma de gratidão, viu? Então, muito obrigado a todo mundo. Curtiu os vídeos? Curte. Se inscreve no canal, porque a Taka Chantriere chegou e chegou com gritos, muitos gritos. Ahá! Muito obrigado, gente. Eu nem quis nem chorar hoje. Não pode chorar, não. Hoje é só alegria. Tchau, gente. Eu voltei. Eu voltei. Voltei para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. E os incomodados que se mudem, que se rasguem. Corram, porque eu voltei com a força toda. A luz é grande, a luz é de Deus. E o que o inferno se exploda, os diabos corram e se escondam. Ahá!